Música Quem nos dá mais detalhes agora é a professora Maria de Guadalupe, ela é coordenadora de gestão do ensino médio e educação profissional da Seduc. Muito bom dia professora. Bom dia. Então qual é o objetivo dessa feira? Bom, a Festep, que é o apelido da feira estadual, ela ocorre bianualmente. Então a última feira ocorreu em 2011 e tem por objetivo principal justamente o que tu já estavas colocando na abertura, quer dizer, em que medida o conhecimento produzido, o novo conhecimento através da pesquisa contribui para a nossa vida, para a vida sustentável no planeta, para o fortalecimento da cidadania. Quem é que pode participar deste encontro? Ok. São estudantes de escolas de educação profissional e ensino médio, das redes públicas, estadual, municipal e privadas do estado do Rio Grande do Sul. Agora, no ato da inscrição, o aluno que tiver um projeto científico já pode fazer a inscrição do seu projeto, é isso? Pode fazer sim. As inscrições estão sendo realizadas através do site da Secretaria da Educação. Posso divulgar? Claro, por favor. www.educação.rs.gov.br Clica em Pedagógico, Educação Profissional e vai aparecer sétima Festep. Ali está o regulamento. Uma informação importante é que o trabalho inscrito, ele passa, evidentemente, por uma análise de uma comissão de revisão científica. Então, existem critérios já estabelecidos no regulamento da Festep, que está no site. Então, o estudante interessado em se inscrever, ele terá todas as informações de como proceder para inscrever o seu trabalho, que pode ser de duas formas, individual ou em grupo. Agora, quantos alunos devem participar deste encontro e quantos, na verdade, estiveram presentes na última edição? Bem, nesta Festep serão 102 estandes, ou seja, 102 trabalhos, que em geral são inscritos por grupo, de três a cinco estudantes, mais um professor ou um co-orientador. Então, multiplicando, digamos, 102 trabalhos, fazendo uma média por três, 300 a 400 pessoas apresentando, socializando os seus trabalhos. Dentro desse universo de 102, 56 trabalhos, 56 estandes são de escolas estaduais e que hoje já estão sendo socializados, agora, neste momento, nas mostras de educação profissional que acontecem em todo o estado do Rio Grande do Sul. Agora, na verdade, haverá premiações para os trabalhos em destaque. Sem dúvida. São 13 eixos, por exemplo, ambiente, saúde, turismo, controle e processo. São 13 grandes temas que serão definidos pelo estudante, pelo pesquisador, a partir da sua pertinência, da sua relação. Então, eu tenho um trabalho na área da biologia, eu vou procurar qual o eixo coerente e vou inscrever o meu trabalho no eixo. Será, a premiação ocorre dentro de cada eixo, primeiro a terceiro lugar, certificado, não é, de premiação, medalha ou troféu e prêmios adicionais que podem e, em geral, são ofertados por instituições parceiras. Quem obtiver, por exemplo, o primeiro lugar, ele vai receber algum prêmio em dinheiro ou troféu? O primeiro lugar, dentro de cada eixo, já tem assegurado o seu espaço na Mostratec, que é uma outra feira, uma outra mostra, organizada pela Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo, já em nível nacional. Então, os dez primeiros lugares já têm assegurado o seu espaço na Mostratec. Uma feira, então, que está prometendo a apresentação de projetos inéditos. Sem dúvida, sem dúvida. O fomento à pesquisa, o incentivo à pesquisa, ele é fundamental, não é? Primeiro porque nós temos que superar a ideia de que a pesquisa é algo que está à parte da educação. Nós temos que, cada vez mais, perceber a pesquisa como a metodologia real e concreta de construção e produção do conhecimento. Um conhecimento que venha responder às demandas contemporâneas que nós vivemos. Legenda Adriana Zanotto